Olá, o Brasil em Pauta está no ar e o tema de hoje vai nos levar para o espaço, literalmente. Nosso convidado é Marco Antônio Chamon, que acaba de assumir a presidência da Agência Espacial Brasileira, responsável por coordenar e botar em prática a política espacial brasileira. Engenheiro elétrico, com mestrado em Engenharia e Tecnologia Espacial e doutorado em Eletrônica na França, foi coordenador do Programa de Satélites Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e gerente da Missão Espacial Oceanográfica Sabe Amar. Obrigada pela presença aqui no Brasil em Pauta. Sou eu que agradece. Muito obrigado. O senhor é uma referência na engenharia espacial. Como que recebeu essa missão de emprestar esse seu conhecimento todo para resgatar o papel estratégico do Programa Espacial Brasileiro e fortalecer o desenvolvimento tecnológico do país? Recebi com muita surpresa o telefonema, o convite. Eu aceitei quase imediatamente, mas é um desafio que eu não podia recusar. Como que, curiosidade, como que o espaço, a ciência surgiu na sua vida? Desde pequeno. Eu gostava de ciência, gostava de matemática, gostava de física. Era um bom aluno, acho que eu posso dizer isso daí. E isso sempre me acompanhou. O espaço foi uma surpresa que veio um pouco depois. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na área espacial. Não para ser astronauta, mas para realmente fazer engenharia da área espacial. E eu aproveitei a oportunidade, jovem ainda, saído da universidade, abracei a carreira e estou nela até agora. Bom, e o presidente Lula tem reafirmado que quer fortalecer o setor aeroespacial, o setor de ciência, de tecnologia. Isso te encorajou a entrar nessa nova missão? Enormemente. Na realidade, eu acho que fui privilegiado. É um momento muito bom para a ciência, é um momento muito bom para o programa espacial. Ele tem muita visibilidade. O governo tem grandes expectativas para transbordar como benefícios para a sociedade os usos do programa espacial. Então, isso é muito encorajador. Não só eu, toda a equipe que trabalha na Agência Espacial Brasileira está muito, muito motivada para esse novo começo, vamos dizer assim. Por que é tão importante ter um setor aeroespacial fortalecido? De que forma isso chega para as pessoas? Isso é bastante importante a gente deixar claro. Por que é que você tem ciência em geral e o sistema espaciais, atividade espacial em particular? Tem três ou quatro razões importantes para a gente estar no espaço. Algumas são muito óbvias e muito fáceis de entender. Eu tenho um celular que tem um GPS embutido para localização, para me deslocar. Isso só é possível porque existe atividade espacial. Você só tem meteorologia com as precisões que a gente tem, as programações que a gente tem, as previsões de tempo que a gente tem, porque existe programa espacial, porque existe satélite. Você só consegue saber, numa região de 5 milhões de quilômetros quadrados, que é a Amazônia, o que está sendo desmatado e o que não está, porque você tem satélites. O programa espacial faz tudo isso. Não no Brasil, nós ainda não fazemos tudo isso, mas já fazemos muito disso. Isso é muito importante. Os benefícios diretos para a sociedade são muito grandes. Então tem impacto desde o macro, vamos falar no desmatamento e tudo mais, mas impacto aí na sua vida, no dia a dia. Se você quer saber se vai chover ou não para fazer o seu churrasco, você consulta uma meteorologia que tem um sistema espacial por trás. Como está o Brasil nessa corrida espacial? Porque a gente sempre ouviu falar em Rússia, Estados Unidos, China, Índia. Como está o Brasil? Quem é a gente hoje nessa corrida? O Brasil não tem um protagonismo em ida à Lua ainda. Nós chegaremos lá. E viagens em espaço profundo, mas o Brasil é extremamente conhecido e respeitado nos círculos espaciais, nos círculos da ciência, pelas atividades que ele faz para o meio ambiente, baseados em atividades espaciais. Então o Brasil foi o primeiro país do mundo, o país líder no mundo, na distribuição gratuita de imagens para monitoramento do meio ambiente. O protagonismo do Brasil foi seguido por países como França e Estados Unidos. Nós chegamos primeiro, mostramos o caminho e eles nos seguiram. O programa espacial é muito importante para o Brasil, por causa do tamanho. O mundo reconhece isso daí, reconhece os esforços que o Brasil tem feito nessa direção. Então nós sentamos de igual para igual na mesa para conversar com os Estados Unidos, para conversar com a Europa, para conversar com o Japão, todos esses países. E mais recentemente, por causa da ida do presidente Lula à China, a retomada com o programa sino-brasileiro. Se tiver oportunidade, eu falo um pouquinho depois. Temos muitas parcerias também. O senhor coordenou, como eu falei, a missão espacial Sabe Amar. Fala um pouquinho dela para a gente. O Sabe Amar é uma missão muito bacana, que a gente tem parceria com a Argentina. Eu comecei a trabalhar nesse projeto lá atrás, com um engenheiro trabalhando com o projeto. Derei um pouquinho esse trabalho. E nós retomamos agora, com a Argentina, essa parceria. Com toda a força, trata-se de uma missão de observação de águas. O mar, que tem no nome final de Sabe Amar, tem a ver com o marítimo, marinho. Então, é um satélite. Na realidade, são dois. A Argentina vai fazer o dela, nós vamos fazer o nosso. Os dois vão voar juntos. E a gente tem, como eu costumo dizer, o dobro de informação pela metade do preço. São satélites que vão olhar o oceano, vão olhar a costa brasileira, e vão olhar águas interiores. O Brasil tem grandes represas, grandes lagos, e isso cabe muito bem à observação por satélite desse tipo de coisa. Então, tudo que é relacionado à hidrologia, ciclo da água, que tem grande influência em meio ambiente e mudanças climáticas, é o que esses satélites vão olhar. A gente está falando aqui desses acordos internacionais. Essa retomada que o presidente Lula está fazendo, o relacionamento com outros países, isso vai ter impacto direto também no programa, como já teve nessa última viagem. Sim, o programa espacial é um meio extremamente eficiente de trabalho internacional, de parcerias internacionais. O espaço é bastante neutro, ciência e tecnologia, de uma forma geral, são sempre muito fáceis de você trabalhar conjuntamente, seja binacional, bilateral ou multilateral. Então, o presidente Lula e o Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio da Agência Espacial Brasileira, pretende avançar nessas direções. A primeira, você mencionou, é o Sabiamar com a Argentina. A segunda é uma parceria, na realidade, retomada, é uma parceria muito antiga, tem 35 anos já, a retomada com a China, de satélites. E agora nós, mais ambiciosamente, estamos no programa Artemis com os Estados Unidos e abrimos a nossa base em Alcântara, a base de lançamentos em Alcântara, para atividades comerciais no mundo todo. Eu diria que eu chego num momento com muita sorte. Muitas coisas acontecendo e me recebem para comandar a Agência Espacial Brasileira agora. Falando na Lua, há exatos 54 anos, nós tivemos a primeira missão chegando na Lua e lá teve a célebre frase, que foi um grande passo para a humanidade, apesar de um pequeno passo lá. foi mesmo um grande avanço. Apesar de ter gente que não acredita até hoje. Não, tudo bem. Não vamos discutir essa parte. Vamos deixar isso para o passado e vamos olhar para o futuro. Foi um passo gigantesco para a humanidade, enorme, fantástico. Eu estava no Planetário, olhando rapidamente agora o que estava acontecendo. Uma das coisas que sempre me tocou é essa ideia de a curiosidade sobre de onde viemos, o que tem lá em cima, as estrelas, o que é aquilo, de onde aquilo vem, como é que aquilo é formado, como é que aquilo se relaciona com aquilo que nós somos aqui na Terra. A segunda motivação é a instalação, e isso está um pouco distante ainda no tempo, mas vai chegar lá, é a instalação de uma base na Lua. Estarmos presentes na Lua. Não só para conhecê-la, como para usar isso como uma plataforma inicial para voos mais longínquos. Tudo isso tem a ver com o conhecimento do que nós somos e para onde nós vamos. A Terra é muito pequena no sentido do conhecimento para que a gente fique só nela. A gente quer saber o que acontece lá fora. Isso é importante. À medida que se estuda, por exemplo, que está sendo estudado a maior permanência durante mais tempo em outro ambiente, se descobrem coisas que servem para o nosso dia a dia. O ultrassom surgiu assim, estudo sobre osteoporose. Osteoporose no espaço, mesmo estudo sobre envelhecimento no espaço, são estudos que, feitos lá fora, refletem para a própria medicina aqui na Terra. Então, há coisas que a gente vai buscar lá fora e que tem um transbordamento imediato aqui na Terra. Coisas que melhoram a vida das pessoas no dia a dia. Melhoria de sistemas de purificação de água, sistemas de micro-ondas, tudo isso... Exato em alimentação, remedicamentos... Forma de alimentação, medicamentos, novos materiais. Todas essas coisas refletem, um pouco mais ou um pouco menos, em outras coisas que a gente faz aqui na Terra. Então, vale a pena muito ir ao espaço. Uma curiosidade minha, entre a década de 50, 70, 12 homens pisaram na Lua. Doze, exato. Doze homens. E desde lá, 72, 76 foi a última vez. Dois. Desde lá, ninguém mais pisou. Estamos nos preparando, né? O mundo aí para voltar. Mas por que esse tempo tão grande? Por que passou esse tempo sem ninguém ir para lá? Tem uma explicação para isso? Durante esse tempo, houve dezenas de missões para a Lua, mas sem pouso de pessoas na Lua. Então, algumas missões simplesmente mandaram observadores, remotos, câmeras e outras coisas. Algumas missões desceram na Lua um pequeno robô, um jipe, para exploração. Então, se não me engano, em 2020, a China mandou uma sonda para a Lua, que desceu, recolheu material lunar e trouxe de volta para a observação, análise aqui. Então, nós ficamos sem ter seres humanos pisando na Lua, mas continuamos a atividade de exploração, de entendimento da Lua. Por que ninguém foi pisar lá? Primeiro, é bastante caro levar os seres humanos ao espaço, questão de segurança, principalmente. E havia uma discussão, uma disputa, sobre o benefício, o custo-benefício. Com o dinheiro que eu mando uma pessoa para pisar na Lua, eu posso fazer quatro ou cinco missões remotas, que talvez tragam mais conhecimento. Então, havia sempre uma discussão se vale mais a pena um tipo de missão ou outro. E por que nós estamos voltando agora? O que mudou no entendimento das pessoas? Mudou no entendimento do seguinte sentido. Agora, eu quero uma base na Lua com pessoas mais permanentemente lá. Então, agora eu não posso fugir do ir à Lua. Então, agora, o objetivo é outro. O objetivo é estar na Lua. E, a partir daí, a gente retoma a pisada do homem na Lua. Ah, ainda tem muito assunto. Então, o senhor vai me contar no próximo bloco. Ou da mulher, por favor. Ah, da mulher também, queremos. No próximo bloco, então, o senhor me conta um pouco mais sobre a participação do Brasil nessa missão. Perfeito. Tá bom. Iremos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Brasil em Pauta. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta. A conversa de hoje é com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Bom, presidente, lançado em, programado para ser lançado em 2024, o projeto Artemis, né? Está querendo levar a primeira missão tripulada para a Lua de longa duração, longa permanência, né? Apesar do Brasil não ir diretamente lá pisar na Lua, nós temos participação também. Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Nós estamos, nós, enquanto humanidade, estamos voltando para a Lua, para pisar na Lua. O Brasil não irá desta vez, mas a gente não perde a oportunidade, se houver, de voltar Brasil também na Lua, ir à Lua. Mas a participação brasileira, e isso eu acho bastante importante, para você poder ir à Lua e manter-se de forma mais permanente na Lua, é muito diferente das primeiras explorações lunares, em que as pessoas ficavam algumas horas e depois voltavam para a sua nave e voltavam para a Terra. Para ter uma permanência maior na Lua, você precisa de uma logística, de uma infraestrutura muito mais ampla. Uma das coisas que nós estamos trabalhando e que o Brasil pode contribuir quase que imediatamente é uma parceria que nós estamos fazendo, a Agência Espacial Brasileira, com a Embrapa, para plantação no espaço, na realidade, na Lua. Como é que você sobrevive na Lua? Você vai precisar de água, vai precisar de oxigênio, vai precisar de alimentos, vai precisar de meios de transporte. E nós estamos trabalhando, há um acordo assinado com a Embrapa, para que formas de cultivar na Lua, não é diretamente no terreno, são grandes containers selados, mas nós temos uma expertise, uma tecnologia, a Embrapa é líder mundial em várias áreas, e a gente vai usar isso para catapultar a presença do Brasil na Lua. Que bacana isso. Para começar. Para começar. De que forma que o nosso programa espacial brasileiro vai ser enriquecido com essa participação num momento tão importante? É inevitável ir à Lua. Desde os primeiros tempos, todo mundo quis ir à Lua. É o objeto mais próximo que nós temos no espaço exterior. Há um ganho em ir à Lua, além do ganho de conhecimento, há um ganho de tecnologia. As tecnologias necessárias para ir à Lua não são simples, e elas se refletem em tecnologias no país ou no mundo. Há também a oportunidade de que a economia brasileira, as indústrias brasileiras, trabalhem para o programa espacial global, digamos assim, dentro do projeto Artemis. Nós vamos fazer foguete? Ainda não. Mas nós já temos, por exemplo, empresas brasileiras que fornecem para a NASA, dentro do quadro do programa Artemis. Fornecem o quê? Fornecem materiais, fornecem algumas peças que vão compor o grande quadro de permanência na Lua. Então, há uma permanência crescente do Brasil, e a gente espera que a agência espacial brasileira esteja e possa estar no futuro dentro desse quadro. Porque com essa participação a gente adquire conhecimento também. E adquire conhecimento e oportunidades novas. A ideia é abrir oportunidades para cientistas brasileiros, portanto, para o conhecimento brasileiro, abrir oportunidades para estudantes brasileiros, para se aprofundarem nessa área espacial, abrir oportunidades para as empresas brasileiras, a economia brasileira, e abrir oportunidade para o conhecimento da população em geral sobre a questão espacial e a questão da Lua. Não tem a ver com o imaginário. O Brasil é signatário de um acordo entre diversos países, e um dos itens desse acordo é restrição de lixo espacial. Essa é uma preocupação, né? Porque não é só mandar para fora, tem que se preocupar com o que fala em cima. Não, tem que se preocupar com isso. O espaço é grande, mas não é tão infinito assim. Especialmente em volta do planeta, você tem uma quantidade cada vez maior de pedaços de foguete, pedaços de satélites, satélites inteiros, velhos, que já não operam mais. E isso tem se acumulado. Isso tem se acumulado de forma crescente. Existe legislação internacional, e o Brasil segue essa legislação, que procura reduzir esse impacto. O lixo espacial, de uma forma geral, os países se comprometem a fazer com que ele reentre e queime na atmosfera, por exemplo, em 25 anos. Satélites geoestacionários, na realidade, são jogados para mais longe, naquilo que se chama uma órbita cemitério, para desocupar o halo que existe em volta da Terra, geoestacionário. Mas isso não tem sido suficiente, porque tem crescido muito o número de atefatos que a gente manda para o espaço. Então, os 25 anos estão se tornando muito longos, a gente tem que ter outras formas de liberar o espaço, porque é perfeitamente possível que um parafuso ou mesmo uma lasca de tinta acerte um satélite e o inutilize. Pode parecer estranho? Uma lasca de tinta, olha. Existem casos em que a Estação Espacial Internacional teve uma janela, uma janela que é mais grossa do que a minha mão, atingida por uma lasca de tinta e rachou. É que, quando você está lá em cima, as coisas andam a vários quilômetros por segundo. A energia que eles têm é muito alta. Então, isso é um problema sério para a sobrevivência dos satélites no espaço. Tem que trabalhar isso com cuidado. E a gente está aqui num planetário, um lugar que mexe com o imaginário, principalmente das crianças. Estamos vendo visitas de crianças. Como está sendo trabalhado isso? O senhor falou de termos profissionais incríveis já, em formação no Brasil, ou formados. Mas como está sendo trabalhado para que a criança, desde a escola, seja incentivada a ser essa próxima mulher ou homem brasileiro que vai para a Lua? Bom, aqui é um excelente começo. O planetário, essa ideia da educação informal, é um excelente começo para você trazer as crianças e trazer o imaginário das crianças para essa área. A Agência Espacial Brasileira tem alguns programas mais específicos sobre isso. Isso faz parte da difusão, do trabalho de difusão de conhecimento da agência. E um dos primeiros programas, ele já é bastante antigo e bastante bem-sucedido, é o que a gente chama de AEB Escola. Como é que a gente leva as atividades espaciais, as ideias de atividades espaciais, muito lúdico e muito mão na massa, se você me permite. Existe uma parceria com o MEC? Existem parcerias com instituições individualizadas para que esse AEB Escola se apresente. Muitas vezes a gente tem parcerias com prefeituras, muitas vezes a gente tem parcerias com estados e tem parcerias dentro do governo, obviamente. Para isso, a gente tem universidades também, se não me engano são oito, não chegam a dez. Não chegam a dez, mas está crescendo. Mas são suficientes? Tem previsão? Há necessidade de expansão desse setor? Há necessidade, porque a pretensão do programa espacial, aquilo que a gente quer fazer é um crescimento grande do programa espacial. A gente quer introduzir mais pessoas no programa espacial. Mas não para trabalhar na AEB ou nos institutos de pesquisa. Eles precisam também. Nós gostaríamos de ter estudantes, gente nova, gente com novas ideias desses cursos aeroespaciais nessas instituições. Mas também nas empresas que vão fornecer para o programa espacial. Também nas empresas que vão fornecer para o programa Artemis. E algo que é importante sempre atentar é que essas pessoas precisam ficar aqui. Porque hoje em dia tem muita gente formada, capacitada, que vai para fora e não volta. Então tem que ter alguma política que fixe essas pessoas. A política de fixação é absolutamente importante. O Ministério de Ciência e Tecnologia está trabalhando nisso. Está trabalhando, inclusive, para tentar trazer de volta os cérebros que fugiram. Isso é muito importante. Então isso depende de uma cadeia muito grande que vai desde a formação do pessoal até o trabalho no setor privado que absorve esse pessoal. E mulheres? Presença das mulheres, presença dos negros, como está hoje e como fazer para aumentar? Está muito aquém do que deveria. Existe um potencial muito grande. Mulheres na ciência, pessoas negras na ciência. Isso é importante. Essa diversidade traz benefícios muito maiores do que a gente pode imaginar. Mas nós estamos fazendo menos do que poderíamos e menos do que deveríamos. O programa espacial tem que dar a sua contribuição. E vai dar. Nós já temos movimentos de mulheres, programas do tipo mulheres nas atividades espaciais. Como é que a gente fomenta isso daí? A divulgação é absolutamente necessária. Portanto, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. É importante levar as mulheres, as meninas, para as áreas de ciências exatas e para, na continuidade, para a área espacial. Maravilha, presidente. E a base de Alcântara, que recentemente foi aberta para operações privadas, que ganho isso trouxe para o Brasil? E o que a gente pode esperar daqui para frente de lá? O Brasil precisa de uma base espacial. O tamanho dele e a posição geográfica do Brasil facilitam enormemente essa presença de uma base espacial. Um centro de lançamentos, um space port, aqui no Brasil. Mas isso tem um custo elevado de manutenção. É difícil de você fazer isso de maneira unilateral. Apenas o Brasil usando sua própria base apenas para si. Além disso, é um desperdício. Dada a potencialidade da base, dada a situação geográfica da base, ela tem a capacidade de interessar muitos parceiros internacionais. A gente sempre soube disso, mas sempre teve dificuldade de explorar esse lado, esse lado mais econômico da base. Isso, eu diria que acabou com esse primeiro lançamento experimental ainda, mas o primeiro lançamento da Coreia do Sul de um foguete da base de Alcântara. Então, essas parcerias são possíveis, elas sempre foram, mas agora elas se materializam. Então, isso significa aporte de recursos, isso é um mercado que está crescendo, é preciso encontrar bons lugares para lançamento, Alcântara é um lugar excepcional, e muito bonito também. Ajuda no desenvolvimento também da região. Precisamos trabalhar para que esse desenvolvimento ocorra, nós não podemos simplesmente usar o espaço e abandonar a população de lá, isso é impensável. É preciso usar a existência da base para promover o desenvolvimento da região. E isso abre outras possibilidades também para a indústria, a indústria de logística, a indústria de infraestrutura. Enquanto nós ainda não, nós estamos no desenvolvimento de um foguete nacional, nós podemos utilizar a base, que já está muito pronta para isso, para essa utilização econômica a partir de outros países. Estamos com a agenda aberta. Isso é excelente. Nós temos pouquíssimo tempo ainda, presidente, mas eu queria, temos muitos temas maravilhosos, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os nanossatélites. O Brasil está se destacando nesse setor. O Brasil tem uma área bastante grande de nanossatélites, eles são muito importantes em vários nichos. O nicho de formação é o óbvio, são satélites educacionais, as pessoas utilizam isso como forma de aprender a fazer satélites. Então isso já está nas universidades, mas mais do que isso, os satélites podem ser usados em aplicações. É possível usar satélite para monitorar desmatamento? Sim, em proporções talvez mais limitadas do que os satélites maiores, mas aí você ganha no volume. Eles são pequenos. Eles são pequenos e você pode fazer mais satélites, e ainda a relação custo-benefício é muito boa. Então nós sabemos fazer, nós já fizemos vários deles, não está concentrado, isso é uma parte muito boa, não está concentrado em um único lugar, não é só o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos que faz. Não, a UNB recentemente, a Universidade Federal de Santa Catarina faz, o pessoal em Santa Maria, na Universidade, faz. Nós temos várias iniciativas espalhadas, e isso é muito bom e é uma forma de você, com acesso relativamente barato, ir ao espaço e obter informação útil para a população de uma forma geral. E movimenta a indústria, tem grandes perspectivas. Nós estamos em todas essas frentes. Maravilha. Vamos em frente, que o espaço não é nosso limite, né? Presidente, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Já te convido para uma próxima oportunidade, porque temos muito a sorte. Muito, muito obrigado. Essa foi a minha conversa com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. E o Brasil continua em pauta aqui no canal do trabalho. Legenda Adriana Zanotto